Gabriel, fala pro pessoal de casa, o que você vende aqui na loja? Tapetes. O que mais? Só tapetes. Só tem tapetes? É o nome da loja. Só tapetes. Está nacionais e importados de todas as metragens. Você pode escolher, olha, tem tapete aqui pra todos os lugares da sua casa. Inclusive, é o slogan da loja. Isso. Vem na sua casa, aqui na sua tapete. Tá bom, ó. Você tem aqui, ó, por exemplo, importado esse Gabê. Gabê sai quanto? Cem reais no metro quadrado. Cem reais no metro quadrado. Dá um exemplo aqui no tamanho, então. Ah, dois por dois e meio, sai quinhentos reais. Esse de cima? Peraí, dois por dois e meio, sai quinhentos reais. Forma de pagamento, Gabriel. Quatro vezes iguais ou três sem entrada. Quatro vezes iguais ou três sem entrada, nesse preço que você passou. Nesse preço que eu passei. Não tem problema. Tem nenhum. Pode fazer uma pesquisa, já que você está aqui. É inverno agora, o que vende mais? A gente está vendendo mais os tapetes de lã, assim, o Gabê mesmo, está vendendo bem. Tá. Os tapetes de pele. Também vendem bem no inverno. Também vendem bem, 96 reais no metro quadrado. Tá legal. Vamos passar aqui, vamos passar, vamos passar aqui, ó. Aqui você vai encontrar um nacional agora, né, Gabriel? A gente vai mostrar esse nacional. Nacional. Vira pra cá, senão não te ouço isso. Nacional. 1,50 por 2, é lavável, antialérgico. Certo. Baratinho. O metro dele sai 12 reais. 12 reais o metro. Então, exemplo de 1,50 por 2, quatro pagamentos. De 9 reais. Se você quiser comprar sem entrada, também pode. Fica 3 de 12 reais. Esse outro aqui é um Gabê indiano. Não, esse é um Quilin indiano. Ah, Quilin indiano, desculpa. Um Quilin indiano. Um Quilin indiano. Um Quilin indiano em lã. Em lã. Ele tem 1,20 por 1,80. Aham. Ele vai sair 4 pagamentos de 31,25. Ou 3 pagamentos sem entrada de 42 reais. De segunda a sexta-feira das 9h30, 19h. No sábado das 9h30, 18h. Na rua João Cachoeira, 765, no Itaim, Bibi, o telefone é? 829-2946. Repete, 829-2946. Só tapetes, vem vestir aqui.